E a Justiça Eleitoral caçou o mandato do vereador e ex-presidente da Câmara de Rio Preto, Fábio Marcondes. Ele é um político do PR. O parlamentar é suspeito de compra de votos na eleição do ano passado. A sentença cabe recurso. Além de ter o mandato caçado e a perda dos direitos políticos por oito anos, a Justiça Eleitoral de Rio Preto determinou que o vereador Fábio Marcondes, do PR, também pague multa no valor de R$ 10.600. Marcondes foi condenado por compra de votos e abuso do poder econômico. De acordo com a decisão do juiz eleitoral José Manuel Ferreira Filho, o parlamentar pode permanecer no cargo e recorrer da decisão no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. A condenação do vereador foi com base na investigação da Polícia Federal em ação proposta pelo Ministério Público. Fábio Marcondes foi acusado de compra de votos na eleição do ano passado, com a entrega de presentes a eleitores como material esportivo e carne para churrasco, como mostram esses áudios de conversa por uma rede social. Ô Rogério, o que o Denis está ligando para mim, negócio de uniforme mesclado? Não, não, Fábio, não é nada de mesclado não. Eu tinha sentado com você lá na sala e conversei com você do Racha, do Barcelona, que já não pode ter meu nome mais, porque já começou a campanha da BO, tal, tal, tal. Rogério, maravilha, eu mandei fazer os coletes já, liga para o cara, só para dar um toque, dar um retorno hoje, falar, ó, já mandamos fazer o colete, nós vamos te arrumar umas três bolas de início, depois nós vamos arrumando mais. Fábio vai bancar costela aí, costela, os caras vão colocar, acho que, três costelas e um pão para ficar girando aí. Nesta sexta-feira, Fábio Marcondes e um cabo eleitoral também foram indiciados pela Polícia Federal pelo mesmo crime. Na esfera criminal, o vereador pode pegar até quatro anos de prisão. Durante o depoimento, inclusive, à Polícia Federal, Fábio Marcondes ficou por mais de duas horas completamente calado. Não respondeu a nenhuma das perguntas sobre orientação aí do advogado de defesa. Vereador Fábio Marcondes disse que vai recorrer da decisão.